Doutor Valberto, qual a avaliação que o senhor faz dessa reunião realizada hoje no Ministério Público com os dirigentes de 13 e Botafogo? Como nós já esperávamos que já tínhamos tido uma conversa prévia, a reunião transcorreu dentro daquela perspectiva que nós já tínhamos e vínhamos aguardando. Por quê? Porque é necessário, por determinação do Estatuto do Torcedor, que nos jogos envolvendo equipes em que há perspectiva do equipe visitante ter um número de torcedores maior do que os 10% da capacidade que é previsto no Estatuto, havia essa reunião prévia que nós chamamos de compartilhamento de torcida. Ficou pré-determinado isso também, a determinação sobre as torcidas organizadas com os jogos de segurança e uma preocupação que nos assaltava e que vamos por um fim, já pomos com certeza que já recomendamos aos jogos de segurança, no sentido de que todo um planejamento é feito dentro da perspectiva que nós temos hoje no Estádio Amigão. É que o Campo Nense sempre teve o seu túnel de acesso do lado direito à arquibancada Sombra e o 3 do lado esquerdo. E mudanças que eles estão querendo são inconcebíveis, mesmo porque hoje já existe dentro dos jogos de segurança a localização prévia das torcidas organizadas, tanto das locais como das mandantes como das visitantes. Então, se nós tendemos a ter essa conduta, nós vamos ter uma complicação maior. Então, essa também é uma preocupação nossa. O torcedor do 3 vai ficar na geral? Quando o jogo for do Botafogo no Amigão, vai ficar na geral também, não é isso? Perfeito. Quando o 3 for mandante de um jogo no Amigão, a torcida visitante, seja do Campo Nense, seja do Botafogo, e nós nos referimos a esses dois clubes porque são as maiores torcidas que virão, elas ficarão sempre na parte chamada arquibancada Sol. Quando for em João Pessoa, os visitantes também ocuparão sempre a arquibancada Sol. E os ingressos estarão vendidos aqui em Capim Grande também, neste jogo de domingo? É, o Botafogo disponibilizará os ingressos a serem vendidos aqui na loja do 13, em uma forma de consignação, para que nós possamos ter o maior número possível de torcedores indo a João Pessoa. Isso porque temos também o problema dos jogos de segurança, que as torcidas que se deslocarão deverão comunicar à Polícia Militar dentro de um formulário que nós já temos adotado desde o ano passado e que todos os torcedores também sabem.